Calendário 2022 feminino, né? Isso aí, com foto de mulheres aí para os marmãs aí que já estão tudo aqui de plantão, né? Esperando ver o que a louva tem aqui para mostrar para vocês. Doze meses aí de mulheres, cinquentonas, que estão com tudo em cima. Então vamos lá, vocês meninos que pediram o calendário da louva de 2022. É, masculina, né? É para vocês, meninos. Depois da vinheta. Olá, louvas e louvas, louvistas, louvistas, louvinhas e louvinhas e todos os LGBTs e os cinquenta mais. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a 2022, né? Eu falei para os meninos, agora eu falei para os meninos também. Permaneçam conosco, garotos, né? Que nós precisamos de vocês. Aliás, né? Nosso canal aqui, Alcateia da Louva, tem muito mais o sexo masculino inscrito no nosso canal do que o feminino, hein? Os meninos se cuidam mais, olham mais os vídeos, estudam, né? Porque eu falo de conscientização, orientação e eles permanecem aqui, tá? Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Temos a marca da água aqui do celular de onde ele é só apertar e já estará inscrito. Não esqueça de apertar o dedinho aí para o sininho, para não perder nem uma notificação e dar sempre aquela gozada no joinha para aqui ajudar o nosso trabalho também, tá? E antes disso tudo, quero agradecer novamente a cada um de vocês que sempre tem deixado sugestões de temas, os seus comentários maravilhosos, tem cada comentário sensacional. Eu adoro quando, né, consigo responder. Eu gosto de responder tudo bonitinho. Cada um de vocês, seja homem, seja mulher, eu tenho o maior prazer de responder. Quando eu não respondo é porque tem alguma coisa acontecendo muito correta, mas eu tento responder a todos e também depois ir no cantinho de todos. Para não dar também como, né, troca de inscrito, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Então, vamos lá, né, ao calendário de 2022 aí para os marmanjos, né? Então, vamos lá. Veja aí. Tchau, tchau. Eita, tão babando, né? Gostou? Então, né, já deixa aquela gozada aí no joinha, nos ajuda aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E obrigada por nos assistir, né? Cada vez que você tiver, já chega um mês. Olha lá o calendário da Luba, né? Vamos lá no calendário da Luba, o pessoal deu um mês lá. E é isso, gente, né? A gente tenta agradar a todos, né? Tanto os masculinos, os femininos, meus seguidores masculinos, meus seguidores, né, femininas, que sempre mandam sugestão de temas, tá? Obrigada a todos vocês que não assistem até agora. Comente, compartilhe. Permaneçam conosco em 2022. E nas nossas redes sociais, que temos no Instagram e temos Facebook aqui do canal, tá? Hoje temos também a nossa chave fixe, que permanecerá. r.quebalesca.luba.hotmail.com Está passando nas nossas lives e nos nossos vídeos. Vão, né, voltar nas nossas lives, tá? Ajude a manter o nosso canal para todos os lobos, lobas, lobetes e lobetes, lovinhos e lobinhas e todos os LGBTs e os 50, mas muito obrigada por todos vocês que estarem aqui conosco, tá? Beijo, beijo, beijo. Essa luta vai passar, vamos crer, né? E bye, bye. Obrigada, eu amo a todos vocês.